Bem aqui, do lado da queixabeira, a égua parou. A égua parou e parecia estar assim, nervosa, meio afobada. E aí eu catucava a égua para ela andar um pouquinho e não teve jeito não. Então, mexi, fiz de tudo, até dei uma lapadinha na traseira dela com um galho e ela não saiu do lugar não. Olá amigos do canal História, para quem tem essa casa, já mostrei no outro vídeo. O vídeo é casas de taipa ou as casas de taipa daqui do sítio. E aí, no vídeo, eu falei sobre as casas de taipa, que tinham algumas aqui no sítio. E essa aqui é de taipa, mas ainda está de pé. Muita madeira caindo. As paredes já estão desabando, mas o telhado dela, gente, eu acredito que não pinga dentro não, viu? O telhado dela é muito bom. E aí é uma casa... Eu vou botar aí por baixo, por baixo, uns 60, 70 anos. Então, aqui na frente, era a entrada, a sala. Aqui tem um quarto. Acredito que era um quarto. Aqui atrás, não sei se era outro quarto ou uma cozinha. E lá do outro lado, tem mais dois cômodos. Eu não vou... Não vou entrar nela agora, porque nossa história principal hoje, ela fala da quixabeira. Tem uma quixabeira ali, que contam que... As pessoas veem coisas lá, as pessoas escutam coisas lá. Mas eu faço a introdução por essa casa. Só lembrando, chamam essa casa da casa dos Lulu, que é uma família que morou aqui por muitos anos, tá? E aí eu estou fazendo a introdução por esta casa, a casa dos Lulu, porque relatam algumas pessoas que essa casa também é mal-assombrada. Então, as pessoas que relatam que essa casa é mal-assombrada, que relatam que algumas pessoas já viram coisas, e já escutaram coisas nessa casa, as pessoas não gostam de falar. Por exemplo, já pedi algumas pessoas para relatarem, para a gente filmar, para a gente dizer o que foi que viu aí, ou o que escutou. E aí as pessoas não gostam muito de comentar. Eu já escutei muitas histórias aqui, histórias inúmeras sobre essa casa. Inclusive mais dessa casa do que lá da Quixabeira. Só que eu vou mostrar e falar mais da Quixabeira, porque eu tive uma experiência lá. E aí as pessoas que não querem comentar sobre essa casa, a casa do Lulu, a gente respeita. Dizendo que essa casa aqui, eu acho ela lindíssima. Gostaria muito de poder reformá-la, reformar no barro mesmo. Vou dar um zoom no telhado para vocês verem. Olha que coisa linda. Pois é, gente. Então, contam, né? Eu nunca vi nada. Nem nunca escutei nada. Mas, precaução nunca é demais. O meu sítio é para lá. A casa está aqui. Eu passo nessa estradinha e vou lá para a casa do vovô. E, como precaução nunca é demais, eu passo aqui tão ligeiro, gente. Tão ligeiro que nem bala me pega. E eu também não olho para ali, não. Brincadeira, gente. Eu acredito que tenha as pessoas do outro lado, mas elas não fazem mal a ninguém, não, gente. Elas estão só precisando de alguém que dê atenção a elas. Tá, gente? Mas, vamos lá. Olha o vento. Mas, vamos lá para a queixa beira. A história é lá embaixo. Olha, gente. A queixa beira é essa aqui, ó. Contam os mais antigos aqui do sítio. Que aqui embaixo dessa queixa beira teria sido enterrada alguma criança indígena, pagã. Crianças indígenas que não eram batizadas. E aí, isso contam. Quem conta são os mais antigos. E contam de tempos muito antigos, né? Muito lá para trás. E contam que algumas pessoas já viram alguma coisa aqui. Choro de criança. Coisas do tipo, né? Olha aqui, tem uma estradinha. Aqui tem outra. E aqui tem outra. Aqui eu escuto relatos, histórias de algumas pessoas e que a gente... De algumas pessoas que a gente sabe da idoneidade. Eu jamais vou discordar, dizer que é mentira, né? Mas, eu sou muito realista. Por exemplo, Se eu disser que vi uma coisa, eu vi uma coisa. Eu não vi duas. Se também eu não ver, eu também não... não vou inventar. Tá certo? Não vou inventar, dizer que vi, só para... me amostrar o que é do tipo. Então, são relatos, né, pessoal? As pessoas contam que... que aqui nesse local era... enterravam crianças pagãs. E aí eu vou contar para vocês um fato que aconteceu comigo. Eu nem me recordo se já tinham me falado que aqui nessa quixabeira já tinham visto coisas, ouvindo coisas, ouvido coisas como um choro de criança. Há uns anos atrás, aproximadamente uns 18 ou 19 anos, eu vinha de lá passeando numa éguinha de uns amigos que moraram aqui no sítio. Eles tinham uma égua. E... até eu apelidei o nome da éguinha de Margarida. Os mais antigos aqui do sítio vão lembrar de Margarida. E eu gosto muito andar a cavalo e vinha por ali com Margarida. De lá para cá. E... quando eu cheguei bem aqui do lado da quixabeira, a égua parou. A égua parou e parecia estar nervosa, meio afobada. E aí eu catucava a égua para ela andar um pouquinho e... não teve jeito não. Mexi, fiz de tudo. Até dei uma lapadinha na traseira dela com um galho e ela não saiu do lugar não. Parecia que estava vendo alguma coisa. Aí foi quando eu vi que não tinha jeito dela ir para frente. Aí eu desci dela e puxei ela fazendo esse sentido aqui mais mais afastado para poder seguir viagem. E aí como geralmente os animais são mais sensitivos, porque os homens e dizem que esse tipo de coisa não aparece para todo mundo. Eu acredito que a égua sentiu alguma coisa ali, alguma energia, alguma presença ela sentiu ali. Então esse era o relato que aconteceu comigo, que eu presenciei e aí se tiver mais alguém aqui do sítio que souber alguma história a mais deixa aí nos comentários ou se não for do sítio se houver algum comentário de história de assombração se for aqui de perto das porteiras da Conceição Malharada da Pedra fala para nós que nós vamos aí registrar tá bom? Então aquele abraço e tudo de bom! tchau! 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 Tchau!